Sim, som, som. Toma. 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 Fecha a porta do seu quarto. Se não acompanhar, pode ser alguém lá. Com quem você quer falar, por horas e horas e horas. A noite acabou, talvez tenhamos que fugir sem você. Mas não vá fora, honras e promessas já, lembranças e histórias. Toma. 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 Obrigado. 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 Que falta! Antes de falarahrtas vezes. Alves Supervisor Obrigado. Vamos falar de pesticida e de fecha de as rádio antivares De doenças em porão, que no ar de põe não diz que a paz e a paz na dor de meditada A gente vai fazer o coelho aqui, a mãe do grupo tem que estar presente É uma festa legal, a gente vai fazer uma festa estranha com a gente e se quiser que eu não vou levar A gente vai fazer uma fita legal, a gente vai fazer uma fita legal A gente vai fazer uma fita legal, a gente vai fazer uma fita legal Grande Fabrício, esse é o camarada que faz tempo no Rio, o Jair e o Velho, o Pelezinha, a gente vai parar E aí, pessoal de Cabo Frio aí das antigas também, aí A gente vai fazer uma fita legal, aqui o pessoal aqui, o que vocês vêm, cara, que belezinha, tranquilo É, eu vou mostrar o pessoal aqui, tudo bem? Vem bem rápido, eu acho que é bem rápido Aqui, eu vejo esse pessoal aqui, que frequenta o Sinhalda Dricks e o Maribu É, todo mundo já conhece o Zé Guilherme aqui, todo mundo que conhece o Zé Guilherme aqui Aqui, a minha também, a mim também Então, aqui a gente fica trabalhando o sol até bom O pessoal tá desmentido, os minhapa da terra, a gente tava frio, fazendo o sol aqui, quando a gente chega É, aí que é uma cidade Aí, essa música foi uma música muito sinistro de pegar, sabe, que eu não sabia pegar A gente não tava confundindo toda vez que eu queria cantar E também, mas eu procurei essa música, eu acho que por causa do... do... do final dela, que é muito bonito A música toda é muito bonita, mas é o que eu, particularmente, gosto muito do final sinistro Nós somos muito maneiros Faço uma homenagem à minha mãe em quando eu sells, eu vou passar um 10006 E aí Anda Aplausos Música 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 Vou fazer amor, vou fazer sentido, o resto vai virar livre, espero, acho que sim, de olhos fechados não me perco, Música 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 Amém. Amém. Amém.